Olha, vamos lá, a Feira da Maricota funcionou normalmente neste final de semana, depois de alguns sábados com as atividades paralisadas. Artesãos voltaram a trabalhar. Depois de duas semanas, Dona Ramira voltou a expor e a vender os tapetes feitos com retalhos de panos de sofá. Felicidade pura. Muito feliz, muito, muito, muito. A gente vive disso aqui, isso aqui é meu ganha-pão. Eu levanto de manhã, longe, venho de longe para me vender minhas coisas de mercadoria. É um trabalho honesto. Eu com 66 anos gosto do que eu faço, preciso disso aqui, é o que eu quero. Barracas montadas, produtos expostos à venda, 150 artesãos em pleno trabalho e um movimento intenso. O sábado foi de Feira da Maricota, na Avenida Paulo Fontes, no centro de Florianópolis. O público pôde conferir um pouco do que a cultura da capital catarinense tem de melhor. Muito bom, muito bonito. Os artesanatos são feitos com muita capacidade, muita competência, muito carinho. E é uma coisa que nós precisamos ter aqui no centro. Adoro essa feira, vem quase todos os sábados. Vale a pena? Vale a pena. Tem que ficar aqui? Com certeza. Eu estava dizendo para a moça ali, nós fizemos um lanche. Não tem como não ter essa feira. É, só que por enquanto tudo isso aqui ainda é provisório. Não se tem a certeza se vai ter ou não Feira da Maricota no próximo fim de semana. Os artesãos que expõem aqui querem um encontro com o prefeito de Florianópolis, César Souza Júnior, para então bater o martelo e decidir de uma vez por todas o futuro de tudo isso aqui. A polêmica acontece porque a prefeitura autorizou a realização da feira, mas quer dividir os artesãos em dois grupos. Um em frente ao terminal de integração do centro e outro na frente do Largo da Alfândega. O trecho do calçadão da Paulo Fontes em frente ao mercado público ficaria livre. Os expositores não concordam. Nós tivemos essa autorização provisória. Fizemos uma reunião na catedral, onde estavam todas as secretarias envolvidas, SMDU, mobilidade. Ninguém tem nada contra. Agora nós estamos planejando uma reunião com o prefeito, que vai ser durante essa semana, para eles nos dar uma posição. O porquê não? Para nós realmente descobrirmos o porquê essas 150 famílias não podem trabalhar. Obrigado. 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 Obrigado.